Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Val Vieira e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Como vocês devem ter visto no título do vídeo, vamos ter hoje uma rotina da noite de estudos e o objetivo desse vídeo é realmente que vocês relaxem comigo, que vocês saiam daqui se sentindo muito menos pressionados e que consigam aproveitar esse vídeo para estudar e também se sentirem, como eu disse antes, mais relaxados. Essa é a intenção. Então comecei a gravar esse vídeo depois de um dia intenso de estudos, mas eu ainda precisava ver uns últimos módulos de um vídeo. Eu recente já feito uma hora de exercícios e fui tomar um banho, então fui hidratar meu cabelo, esfolhar meu corpo, eu adoro, gente. Uma coisa que me ajuda muito depois de um dia intenso para conseguir realmente relaxar e descansar, é tomar um banho bem quente, cuidar do meu cabelo, fazer um skincare. São atitudes, são pequenos hábitos que realmente fazem eu me sentir muito melhor, muito mais relaxada e como se fosse uma compensação pelo dia, sabe? Mas então, gente, queria muito passar umas dicas hoje para vocês sobre como a gente se sentir menos pressionado agora nesse EAD. No caso, nesse período de aulas à distância, eu imagino que a maior parte de vocês esteja tendo aulas em casa, porque parece que a gente está completando um ciclo, né? Parece que a gente nunca saiu de março de 2020, porque voltamos para a quarentena, lockdown, pelo menos aqui na minha cidade a gente está em lockdown. E eu sei que isso acaba nos provocando sensações de frustração, às vezes a gente se sente meio desesperançoso, meio frustrado mesmo em relação aos estudos, sem motivação de ter que ficar mais um ano assim em casa, a gente não tem previsão, né, de melhora e eu sei como vocês se sentem. E por isso eu quero passar algumas dicas para vocês que têm me ajudado a combater essas sensações. Mas antes de tudo, gente, queria dizer para vocês que esse vídeo é uma collab com o Roberto Studies, que tem um canal maravilhoso aqui no Instagram. Ele posta vários vídeos de rotina, vídeos de estudo, tem um perfil lá no Insta maravilhoso também, com vários conteúdos legais. E ele acabou de postar um vídeo de rotina da manhã. Eu postei de rotina da noite e ele é rotina da manhã dos estudos. Então depois de assistir esse vídeo, corre lá no canal dele para conferir o vídeo dele e se inscrever. Bom, gente, a primeira coisa que eu quero falar para vocês e que eu espero que vocês saiam se sentindo muito melhor e muito mais direcionados depois de assistir esse vídeo, independentemente se vocês estão estudando agora ou se estão assistindo esse vídeo para relaxar um pouco, quero deixar uma dica que tem me ajudado bastante para combater essa ansiedade, essa pressão de ter que ficar tantos dias em casa. E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é pratiquem exercícios físicos. Eu juro, gente, eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês na rotina. Alivia muito o nosso estresse, nos passa muita energia boa, libera serotonina. E assim, eu tenho certeza que criar uma rotina de exercícios físicos, seja meia horinha do dia, ou 20 minutos, ou 15 minutos, que seja. Comecem aos poucos, façam exercícios em casa. Eu tenho certeza que criar essa rotina vai ajudar muito na ansiedade e na pressão de vocês. Além de ocupar o tempo e também se distrair um pouco dos estudos. E aí, gente, tudo bem com vocês? Então, aparecendo pela primeira vez aqui no vídeo, gente, eu estou moída hoje, eu estou muito cansada. Desde que eu acordei hoje, às 8 da manhã, que eu comecei a trabalhar, que era umas 8 e meia, 9 horas, eu não parei um segundo. Então, eu estou super cansada. Agora já são quase 8 da noite. Eu vou estudar um pouquinho agora, vou finalizar alguns módulos de uns cursos que eu estou fazendo. Vocês viram que eu já tive meu momento, assim, de skincare, de autocuidado, tomei um banho bem relaxante depois de treinar. Fiz uma hora de exercícios. E é isso, gente. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal e deixem like nesse vídeo. Agora eu vou para a minha outra bancada ali e começar a estudar mesmo agora, antes de finalizar meu dia. Bom, gente. Gente, a outra dica que eu quero deixar é uma dica que vocês estão vendo exatamente nesse momento. E é preparar e arrumar um cantinho, seja para estudos ou seja para ficar no teu quarto, que seja realmente aconchegante. Que seja o teu canto, assim, de refúgio e de conforto. Então, assim, para mim, eu sou completamente apaixonada por incensos e velas aromáticas. Inclusive, as que eu estou usando ali são da loja Gravitando e eu amo. E realmente me ajudam a me sentir mais calma. Outras coisas também é meditar. Gente, esses hábitos que eu estou falando, vocês não são obrigados a colocar em prática. Mas são coisas que eu juro para vocês que vão fazer vocês se sentirem melhor. E mais ainda, além desses hábitos que eu estou dando a dica, é vocês criarem uma rotina. Vocês sentirem que vocês estão se ocupando. Que vocês não estão ficando o tempo inteiro no quarto. Evitem ficar só no quarto de vocês. Tentem explorar os ambientes da casa. Então, assim, preparar um cantinho aconchegante de noite para ficar no quarto. Mas durante o dia, estudar na sala. Estudar na cozinha. Estudar no pátio, se vocês estiverem. Mudar os ambientes agora. Fazer exercícios físicos. Meditar e tomar muita água. São atitudes, são pequenos hábitos. Que são simples, não demandam muito tempo do dia de vocês. Vocês podem se exercitar e meditar em questão de meia hora. E que vão ajudar muito vocês a combater a ansiedade e se sentirem menos pressionados. Outra coisa que é muito importante também é considerar um dia de cada vez. Cada dia é um dia. Então, tenham bem em mente as metas do dia de vocês. Não fiquem tentando atropelar planos e tentando se pressionar muito agora com metas muito grandes que vocês não vão conseguir cumprir. Até porque a gente está ficando em casa o tempo inteiro. Tem muitas coisas que estão fora do nosso alcance. Então, sejam realistas e façam metas que estão de acordo com o que vocês podem fazer. Sejam pessoas organizadas nas metas, nos planejamentos. E sejam bem específicos. E de verdade, levem como mantra. Cada dia é um dia. Estuda uma coisa a cada dia. Um passinho de cada vez. É assim que a gente tem que levar agora nessa época. E acima de tudo, colocar em prática essas dicas que eu estou dando. Tomar muita água, se exercitar, estudar em diversos ambientes da casa, preparar um cantinho aconchegante para vocês, meditar. São atitudes que vão ajudar demais vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas enfim, mudando de saco para mala, mudando de assunto. Espero muito que todos vocês estejam bem. Qualquer coisa, vocês podem sempre me chamar para conversar. Inclusive, me sigam lá no meu Instagram, arroba valvieira.st Eu posto muito conteúdo lá todos os dias e estou sempre interagindo com vocês, conversando com vocês na DM. Podem sempre também conversar aqui nos comentários, que eu gosto bastante de interagir com vocês. Ai, gente, honestamente, não está sendo fácil para ninguém. Mas se a gente tentar mudar pequenas atitudes da nossa rotina, tem como a gente se sentir melhor, sabe? Claro que não é a mesma coisa como se a nossa vida estivesse o normal. A gente está vivendo uma realidade totalmente distinta. Mas são atitudes que realmente nos ajudam a nos sentir melhor. O importante agora é a gente se cuidar, a gente se sentir bem. Porque, é claro, a gente está em casa por questão de preservar a nossa saúde física, para não pegar qualquer tipo de doença. Porém, é muito importante também a gente preservar a nossa saúde mental. De nada adianta a gente ficar em casa e acabar entrando em uma tristeza profunda, um desânimo constante. Então, vamos tentar reverter essa situação. Assistam vídeos que deixam vocês felizes, façam pausas, tentem criar hobbies que vocês consigam fazer em casa, que divirtam vocês. Seja pintar, escrever, desenhar, assistir um filme. Tentem se ocupar com coisas que fazem vocês bem. Por isso que eu friso tanto essa importância do exercício físico, porque ele realmente libera hormônios que fazem com que a gente se sinta muito mais feliz, muito melhor. Então, tentem se cercar de coisas que façam vocês bem, principalmente nesse momento. Façam ligações com as amigas. E não tentem achar que os estudos definem a vida de vocês. Não fiquem o tempo todo estudando. Senão, a gente ainda acaba se sentindo desmotivado, ou uma hora a gente se esgota, sabe? Então, tentem manter o equilíbrio em todas as áreas da vida de vocês. Estudem, claro, mas porém não só estudem. Façam outras coisas também. E aproveitando para deixar de indicação para vocês, eu sei que vocês sempre me perguntam, vou deixar a indicação de uma plataforma de exercícios muito bacana para quem quer fazer ou yoga, ou zumba, crossfit, exercícios em casa, aeróbio, enfim, tem de tudo lá. A plataforma que eu uso é Queima Diária. Vou deixar o nome aqui na tela para vocês verem. É bem baratinho, uma assinatura, acho que de R$25,00 por mês, mas super compensa para o tanto de exercício que tem ali dentro. Pode dividir com amigo, com família, enfim. Então, vale super a pena. Bom, gente, terminei três aulas agora do meu módulo de curso sobre tráfego pago que eu estou estudando. E assim, não fiz mais anotações porque realmente é uma parte bem prática de mexer no gerenciador de anúncios do Facebook, então por isso que não mostrei muito para vocês, porque eu só fiquei assistindo a aula mesmo, não teve partes escritas. E para quem não sabe, eu estou estudando bastante marketing e finanças esse ano, principalmente marketing de conteúdo no Instagram. E é um assunto que eu gosto demais de falar sobre engajamento, crescimento orgânico no perfil, como crescer um perfil no Instagram. E se vocês gostam de conteúdos assim, estava até pensando em trazer aqui no canal um vídeo sobre engajamento, como crescer no Instagram, como criar um perfil do zero, como monetizar com a internet. Então, se vocês gostam de conteúdos assim, me contem aqui embaixo, que eu vou começar a trazer daí para vocês meia volta aqui no canal, para não ficar só estúdio vlog, estúdio vlog, estúdio vlog e vídeo de rotina. Mas então é isso, gente. Foi um vídeo mais curtinho hoje, porque realmente eu já estava quase finalizando meu dia, foi um dia de rotina da noite, realmente para vocês relaxarem comigo, se sentirem menos pressionados e também poderiam estudar junto comigo, que eu amo gravar vídeos assim. Então, se vocês gostaram desse vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa like nesse vídeo e me segue lá no meu Instagram, arroba valviera.st, para me acompanhar em tempo real. Eu posto conteúdo todos os dias lá e mostro mais da minha rotina para vocês. Então é isso, gente. Um beijo para vocês, espero que vocês tenham um ótimo resto de semana e até o próximo vídeo.